Fala galera aqui, quem? Falou vagabos manos com mais um vídeo pra vocês e hoje é um vídeo aí de dica do Fortnite, beleza? Eu procurei aí na internet como mudar a mira do Fortnite, eu achei um vídeo aqui na gringa que eu achei muito interessante, eu queria passar aqui pra vocês E mano, sinceramente, eu achei muito legal mesmo que é pra como mudar a mira no Fortnite, ok? Funciona muito de boa, eu já testei, então fiquem tranquilos, beleza? Bom, vocês vão precisar primeiramente de somente um programa, que se chama Desktop Logo Eu vou deixar o link dele na descrição, beleza? É só você clicar lá, baixar, que vai vir esse arquivo em RAR E você precisa achar uma mira, ok? Eu vou deixar na descrição um pack de miras aí pra você baixar, beleza? Que tem um monte de mirinha boa pra você colocar Mas se você não gostar de nenhuma, é só você vir aqui no Google, né? Digitar, por exemplo, eu recomendo você digitar em inglês, ok? Crosshairpng, ok? Isso aqui, mano Aí vai vir a busca do Google, tem que ser PNG Ah, o que é PNG? PNG é quando tem um fundo transparente Por exemplo, vamos ver essa mira aqui Ó, essa mira que vocês podem ver Tem um fundo transparente, ó, que tá meio cinza com os quadradinhos Isso é transparente Deixa eu pegar uma aqui que não é, deixa eu ver se tem uma Ó, essa aqui não é transparente, ó Essa mira, você pode ver que o fundo é branco Essa aqui é meio quadriculado, cinza, entendeu? Isso é PNG, isso é transparente Então você tem que pegar imagens que sejam assim, beleza? Imagens que sejam com o fundo transparente, ok? Senão vai ficar com o fundo branco assim na mira Vai ficar muito bugado, ok? Bom, então o primeiro passo, mano Eu recomendo a vocês escolherem a mira que vocês querem primeiro, ok? Como eu falei, eu deixei esse pack aqui de mira na descrição É muito bom Só você estar extraindo o arquivo que vocês vão baixar, ok? Que vai vir um monte de imagem Deixa eu colocar aqui em formato imagem Assim, ó, vai vir um monte de mira assim E é tudo no formato PNG, beleza? Bom, eu recomendo você escolher o tipo de mira que você quer Por exemplo, eu vou escolher esse pontinho vermelho aqui, beleza? Eu vou criar uma nova pasta, é importante Criar uma nova pasta, qualquer nome Eu vou botar a melhor mira Ok? A mira que eu vou usar E joga, dá um copiar, colar, beleza? Copia a mira que você quer No meu caso é esse pontinho vermelho Vem na pasta que eu criei E vou colar aqui, ok? Deixem nesta pasta aqui Uma pasta separada, é bem importante isso Bom, fazendo isso é só vocês agora abrirem o programa Ele vem em formato em RAR Só dá aquela extraída, né? Abrir aqui a pastinha Abrir aqui o programa, ok? Bom, quando vocês abrirem o programa Vai aparecer só o logo da Coca-Cola aqui, beleza? Não se assustem Aí aqui embaixo vai aparecer esse simbolozinho vermelho Que é do Custom Desktop Logo Dá dois cliques aqui Que vai abrir o programa, ok? Bom, abrindo aqui vocês clicam nesse ícone aqui, mano Change Made Folder E agora vocês vão selecionar aquela pasta Que você colocou a sua mira Aquela pasta separada, beleza? Que no caso a minha tá com a miras Melhor mira, ok? Que é a pasta que eu separei Dá um ok E aqui vai ter a única imagem que abriu Aqui no caso, aqui no cantinho direito da minha tela Vocês podem ver que ficou o pontinho vermelho, né? Que é a mira que eu selecionei Pra colocar no centro Vocês vão vir aqui na minha Location Clicar aqui em Sentry, ok? Sentry E aqui, mano, você deixa na posição 0 por X E menos 1 por Y, ok? Muito importante isso Dá um Enter Que vai ficar no meinho Praticamente no meio Se não ficar certo Vocês podem mudar depois, ok? E aqui o tamanho Vocês podem mudar aqui na aba tamanho Também o tamanho da mira, ó Tipo, assim é muito gigante, obviamente, né? Por exemplo, esse tamanho assim, ó Eu acho que tá bom de mira 0.1 Assim, beleza? Vocês podem ver que a mira fica o tempo inteiro Na frente da tela Bom, fazendo isso Centralizando a mira Vocês podem agora iniciar o Fortnite Bom, mano Iniciei aqui meu joguinho Vocês podem ver que a mira Está bem aqui no meio Lembrando que Vocês tem que deixar o jogo Em full screen, beleza? Em tela cheia Entrar aqui nas configurações Tá meio lagadinho, né? Então, mano Não deixe no modo janela, ok? Coloque no modo tela cheia, beleza? Esse é o modo certo De usar a mira customizada, ok? Deixando o modo em tela cheia Ou em janela em tela cheia, também Eu recomendo, então, janela em tela cheia Que até é melhor, ok? Dá um aplicar Que daí a mira fica realmente centralizada Bom, agora é só iniciar o joguinho aqui Que eu já mostro o que tem que fazer Bom, mano Iniciando aqui a partida Vocês podem ver que No meio A mira está realmente muito centralizada Porém ainda tem aquelas Bordinhas da mira padrão do jogo, beleza? Então vocês vão vir aqui Nas configurações Em jogo Em HUD Aqui Em retículo Vocês dão um desligado, ok? Dá um aplicar Vocês podem ver, mano Que já assumiu A mira do Fortnite Só tem a mira customizada, ok? Vou sair aqui da partida Só pra... Não Ah, vocês podem ver que funciona de boas A mira fica, tipo, o tempo inteiro Eu vou só pegar uma arma rapidão Só pra mostrar pra vocês Que realmente fica bem centralizada Mano, eu peguei aqui uma arma Só pra vocês verem, ó Olha a mira, ó Tô mirando ali, certo? Ali nesse... Vou mirar aqui, ó Bem nessa bolinha ali do negócio Olha, realmente a mira está centralizada E, mano É só você usar, beleza? Beleza? Beleza Eu vou aqui sair da partida, né? Só porque eu não vou jogar mesmo Era só pra mostrar Aqui a mira personalizada E vocês podem colocar a mira que vocês quiserem, beleza? Eu só botei essa aqui como exemplo, né, manos? Bom, e saí aqui do jogo E se você não quiser Quando você sai do jogo A mira ainda fica aqui, certo? Se você não quiser ver ela Só simplesmente vocês Clicarem nessa setinha aqui No meu caso Onde vocês vão aparecer direto aqui no canto E abrir aqui o programa Na real não precisa abrir, né? É só clicar com o botão direito aqui E... Kit, ok? Que vocês podem ver que vai sair a mira O programa vai fechar E quando vocês abrirem o programa novamente Aqui abrir Vocês podem ver que a mira já Chega a mira que eu estava usando E no centro Então eu não preciso ficar configurando Tudo de novo, beleza? Então se você colocou uma mira uma vez E gostou muito dela É só você abrir o programa E iniciar o jogo Que vai estar de boinhas, beleza, mano? Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É só uma dica De como colocar miras personalizadas aí No Fortnite Já que eu acho que é muito interessante essa ideia O jogo tem um tipo de mira só E acho que essas miras Seriam bem legais De mudar um pouquinho O estilo do jogo Enfim Se você gostou E foi útil pra você Não se esqueça de deixar aqui o like também E se você não é inscrito Se inscreve, beleza, manos? E é isso, manos Se vocês no próximo vídeo Valeu E eu fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.